A batalha para garantir a fusão entre a NIS-Euronext e a Bolsa Alemã continua. O presidente da Bolsa Pan-Europeia está na Europa com o intuito de pressionar a Comissão Europeia para aprovar a operação. A NIS-Euronext acusou na semana passada o comissário europeu da concorrência, Joaquim Almunia, de ceder ao lobby da Banca de Investimento ao declarar-se contra a fusão com a Deutsche Börse. Duncan Niederauer sublinha que esta é uma grande oportunidade para a Europa. É consistente com as ambições da Europa para integrar e unir os mercados e, mais importante ainda, está-se a criar uma empresa focada na Europa. 70% da receita terá origem na Europa, 80% dos membros da administração serão europeus e a 7% será na Holanda e os funcionários serão originários dos 27 Estados-membros. Este é um excelente negócio para a Europa. A Comissão Europeia antecipou a decisão sobre a fusão da NIS-Euronext e a Bolsa Alemã para 1 de fevereiro. O processo dura já há quase um ano. Caso se verifique, a consumação do negócio dará origem à maior operadora bolsista do mundo.